Pois é, Marcelo Batista, mais uma grande apreensão de entorpecentes que foi realizada na região noroeste do estado. Dessa vez, essa apreensão aconteceu na cidade de Querência do Norte. Os policiais da Rotam, da 3ª Companhia Independente de Polícia Militar, estavam realizando um patrulhamento por uma estrada rural ali na cidade, quando visualizaram essa Toyota Hilux em atitude suspeita. Ao tentarem realizar a abordagem, o condutor da caminhonete fugiu. E durante o acompanhamento tático, ele acabou saltando do carro em movimento e fugindo por uma área de mata. O automóvel seguiu e colidiu contra um palanque. Os policiais localizaram no interior desse carro essa quantidade significativa de substância análoga à maconha. Aproximadamente uma tonelada que foi retirada de circulação pelos policiais da 3ª Companhia Independente de Polícia Militar. Na data de 9 de outubro, as equipes da Polícia Militar lograram êxito e apreender quase uma tonelada de droga na estrada do Porto Floresta. Entre Santa Cruz do Monte Castelo e Querença do Norte. Durante o patrulhamento da equipe Rotam, nesse local que já é conhecido pelo tráfico de drogas, a equipe logrou êxito em encontrar este veículo, a Hilux, que estava carregada com quase uma tonelada de drogas. Após acompanhamento tático, o condutor da Hilux bateu o veículo em um palanque e se evadiu. Desta forma, a equipe conseguiu localizar o veículo e apreender toda essa quantidade de drogas. Segundo informações da Polícia Militar, o condutor da Hilux não foi localizado. Mas os militares conseguiram abordar um outro automóvel, Fiat Uno, que seria um dos batedores desta ação criminosa. Agora a polícia tenta investigar para tentar chegar à autoria desse ilícito, ou seja, para tentar encontrar esse motorista e tentar saber de onde veio essa droga e para onde iria ser entregue todo esse entorpecente.